E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, neste vídeo, né, hoje, quinta-feira, foi o dia D, né, que a Rockstar aí trouxe pra gente a nova DLC Tuners, exatamente. Parece que vai ser legal, tá, galera? Vamos desmembrar tudo isso aí dessa nova DLC nas próximas semanas aí. Mas o intuito desse vídeo, tá, galera, é informá-los, obviamente, como eu já havia dito na live, que alguns glitz tomaram hotfix, ou seja, a Rockstar passou rodo praticamente em tudo, tá? Mas, obviamente, que algumas coisas ainda continuam funcionando, tá? Por exemplo, o DMO, ela passou rodo, mas já tem um after patch, tá, galera, que em breve vou estar trazendo também pra galera. Outro glitch que tomou o hotfix é os mini-pads, galera, da gente tá trazendo os trajes. Por quê? Sempre quando chega uma DLC, né, uma nova versão de arquivos estão no jogo, né? Então, fica incompatível com o Save Editor, ou seja, o Save Wizard. Então, vamos esperar essa semana para que o Save Editor também seja atualizado com essa versão, né, mais recente do jogo, do GTA. Então, provavelmente que vá voltar também a funcionar, Frozen Money, essas paradas estão funcionando. Mas eu quero dizer em questões, né, em questão dos trajes, tá bom? Outro detalhe, tá, galera, alguns glitz que a gente fazia solo, bugava solo pra pegar carro do amigo, tomou aquele hotfix, galera, exatamente, tá? Mas eu vou mostrar dois métodos, tá? Na verdade, um, eu vou deixar aqui, tá, galera, esta thumbnail que está aqui, ok? É pra vocês estarem criando uma vaga bugada lá na entrada da boate pra tá fazendo, porque este método continua funcionando, tá? E um outro método que continua funcionando pra tá pegando veículos do amigo. E de quebra, você também pode passar o Avenger para o seu amigo, ou seja, Give Avenger to Friend, tá? Então, eu vou estar repostando, tá, galera? Esse vídeo aqui é uma repostagem porque está funcionando 100%. Então, este método que eu vou estar repostando serve tanto pra passar, pegar carro do amigo e também passar o Avenger para o amigo, ok? Então, fiquem aí com o vídeo, tá, galera? Eu não gosto muito de ficar repostando o vídeo, eu acho que eu fiz isso umas duas ou três vezes no máximo, mas é porque o tempo é curto, tá, galera? E estou muito atarefado, então, pra quem está reclamando aí que não tem glitch de pegar carro do amigo, vou mostrar esse vídeo aqui na íntegra, tá bom? Mas antes de tudo, já vai se inscrevendo, se você não é inscrito, ative o sininho aí e marque como todas, tá, galera? Como está mostrando aí, tá? Como todas pra que vocês não percam nenhum conteúdo do canal, tá bom? Bora pro vídeo, que é muito simples e continua funcionando, mesmo depois dessa atualização dessa nova DLC. Vamos nessa, galera! Galera, vou estar mostrando nesse vídeo a alternativa que temos pra estar pegando ou doando veículos para o amigo, principalmente pra quem quer pegar, ou seja, bugando para o GC2F. Obviamente que alguns glitchs tomaram hotfix, outras estão funcionando em algumas contas, tá? Mas vou mostrar um que com certeza está funcionando. Estamos em uma sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando, e pra mim que vou estar fazendo um glitch, né, vou estar pegando, eu preciso ter os seguintes requisitos. O centro de operações móvel, no espaço 2 eu gosto de deixar esta configuração, tá? Ou o módulo vazio ou a oficina de armas, um dos dois, tá? E no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro vocês vão deixar um carro que vai estar perdendo, ok? Outro detalhe, vamos necessitar de ter a boate, ok? Qualquer boate da cidade de San Andreas vai dar certo. E lá dentro precisamos ter pelo menos uma garagem, tá galera? Ou B2, B3 ou B4, e lá dentro tem que ter um veículo, ok? Só pra iniciar, ok? A gente vai necessitar de ter também o escritório executivo, óbvio, tá galera? Infelizmente, é, começou os hotfix aí, a Rockstar começou a passar o rodo. Olha só, entrem em qualquer garagem, tá? Do escritório executivo, eu já trouxe esse método e continua funcionando, tá bom? Então, é, outro detalhe que eu esqueci de mencionar. A gente, antes de entrar aqui dentro, a gente vai abrir o menu de interação, vamos em opções de ocultar, serviços, todos os serviços vai deixar personalizado, pra que as missõezinhas azuis apareçam no mapa pra gente, ok? Como é que é a tônica do glitch aqui, galera? A gente vai chegar na porta do elevador, vai clicar pra entrar no escritório, ok? Rapidamente, apertem o option e estendam o mapa, apertem o touch, que vai aparecer as missões e a gente tem que entrar em uma missão. Por exemplo, essas aqui do canto. E a gente tem que ver a tela preta lá no fundo, tá galera? Pra poder entrar na missão. Vamos lá que eu vou colocar em câmera lenta pra vocês entenderem melhor. Olha só, já cliquei pra entrar. Option, estendo o mapa, touch, venho na missãozinha, vou esperar, tá galera? A tela escurecer aí, quadrado pra tá entrando. Olha só, escureceu? Então, quadrado e confirma com o X rapidamente, ok? Isso é muito rápido. Eu coloquei em câmera lenta só pra vocês verem como é que é. Bom, chegamos aqui no lobby, tá? Esperem aí uns três segundinhos, quatro e podem sair do serviço. Bolinha O, B. E se deu certo, galera, a gente tem que aparecer assim, ó. Congelado, né? A imagem congelada, invisível, né? Em primeira pessoa, ok? Agora o amigo. Qual é o trabalho do amigo? O amigo vai entrar no serviço titânico ou um serviço rápido, também dá certo, ok? E aqui, ó, ele vai ficar no lobby, tá? Assim que ele chegar no lobby, ele vai me avisar. E como é que é o esquema para a galera aí do Xbox One? Olha só, então a gente vai apertar o Option, GTA Online, jogadores e vamos clicar no amigo que está na sessão. E vamos juntar ao jogo dele. Olha só, pra quem é do Xbox, tá galera? Neste primeiro alerta aqui, ó, peça o amigo para sair do lobby do Titânico. E aí vocês confirmam. Pra quem é do PS4, é só confirmar direto, tá galera? Sem o amigo precisar sair do lobby. Fez tudo isso aqui, a gente já está desbugado. O amigo pode sair do lobby lá. Já está pronto, ok? Agora a gente vai ligar para o mecânico, tá? E solicitar um veículo lá da B2, da B3 ou B4. Antes também já pode deixar o veículo aqui se vocês quiserem, ok? Já pode chamar antes também o veículo, não tem problema. Eu vou chamar aqui da B2, qualquer veículo, seja ela da B2, B3 ou B4, ok? E aí a gente vai com este veículo, obviamente, até a boate, tá galera? É onde a gente vai bugar o OTR, Off the Radar. Vou dar uma super acelerada. Vou deixar um cardzinho aqui também, porque tem um outro método funcionando lá do galpão de veículos especiais. Chegamos aqui na boate, vamos entrar na garagem que a gente retirou o veículo. No meu caso foi a B2. Olha só, quando eu entro e a gente cai no limbo, aperta em triângulo ou Y, tá? E já está tudo zero a zero, ok? O que a gente faz agora? Eu sempre gosto já de chamar o centro de operações móvel, né? Para ir adiantando o nosso lado. Então eu já solicitei, abro o mapa aqui para ver se ele vai realmente spawnar aqui nessa localidade. Bem aqui, ok? Olha lá, spawnou. Então eu abro o menu de interação e vamos cancelar o CPF do personagem, tá ok? Então já está tudo pronto, massivo, um carro atrás do outro. Aqui agora é só ir lá para o local onde a gente costuma pegar os veículos, tá bom? Então, chegando aqui, para saber se deu certo, como que eu posso comprovar isso? Bom, se o amigo tiver essa garagem aqui, galera, ó, que fica aqui em frente, tá? Ele vai entrar e vai me mandar um convite do apartamento, tá? E olha só, ele vai me mandar aqui o convite lá do apartamento. Eu vou aceitar. Se deu certo, se a gente está bugado, a gente tem que piscar, ou melhor, o personagem tem que ficar piscando. Tanto na hora que entra, tanto na hora que sai. Olha só, assim que o personagem sair, ele vai ficar piscando, galera. É porque está bugado 100%, ok? Então, tá aí um método, um dos métodos que ainda está funcionando. Meu caminhão já está aqui, obviamente. Solicito o veículo que está dentro do caminhão. É o carro que a gente vai estar perdendo, né? No meu caso aqui será essa Sanches. Então, o processo aqui continua sendo o mesmo. O amigo vai subir aqui na moto, vai apertar o Option ou Start. Vamos até a traseira do caminhão e vamos colocar a setinha da direita. Olha só. O amigo foi expulso, então ele pode sair do Alerta. A gente afasta um pouco e vamos próximo da bolinha. Vamos colocar setinha para baixo e vir no personagem do Franklin umas duas ou três vezes. E vamos subir na bolinha e clicar para entrar sozinho. Apertem setinha para baixo e analógico direito para cima. Soltem os dois de uma vez. Vai dar o alerta. A gente cancela. Se não der, então siga qualquer jogador com modo de mira diferente. A gente aparece aqui invisível. Entre no carro e... BAM! Já foi. Ok? Então, este é um dos métodos que está funcionando. Tá bom? O outro eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado para quem tem o galpão de veículos especiais, porque também continua funcionando. Tá bom? Então, galera, está aí tirando dúvidas para quem achou que tudo tinha ido por água abaixo. Por enquanto, ainda continua funcionando estes aqui. Ok? É, vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notícia, nenhum vídeo, sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. E deixe o like, que é o mais importante para a gente. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.